Tá fugindo meu parceiro O cara nem sabe Nossa, não aceita nada Mano, o cara não aceita nada E aí, segurizado, estamos de volta com mais um vídeo no canal E nesse vídeo, rapaziada, quero aqui Eu sei, gurizada, eu sei Tô pecando aqui com vocês Não tô trazendo coffee como deveria trazer Tô ligado, gurizada, tô ligado Mas o bagulho aqui é insano, mano Vocês tem que entender que é insano O negócio é que eu tenho dois dias pra poder gravar E olha lá ainda, né, cara Quando dá pra gravar, então Sabia, não? É louco Mas, cara, hoje eu quero jogar um coffeezinho 15 E, mano, tô aqui pra jogar missão Não vou jogar modo história dessa vez Vou jogar missão Que missão, Douglas? Que missão é essa? Desafio dos chefes Olha quem Claro que vocês sabem quem é, né, mano? Aqui tem coragem Mestrão rugal aí Ômega rugal Bicho brisado Olho biônico Com uma sombreira A lá Bison Todo mecanizado Cê é louco, mano Deixa eu conferir como é que tá isso aqui, gurizada Tô curioso Quero jogar E, mano, hoje eu vou jogar Com o triozinho do Ikari Cara, Ikari Ikari Warriors Metei a roupinha clássica da Leona Que é a melhor de todas Ralph Jones, mano Deixa eu ver aqui Uma corzinha furiosa pra Ralph Jones Essa aqui mesmo Clarcão Clarcão, cara Aqui Eu não tenho tanta intimidade com o Clarcão Mas com o Ralph e com a Leoninha Eu tenho uma Uma certa intimidade Vamos ver como é que tá Esse rugalzão, mano Putz, grila Olha aí Cara, até o locutor não acreditou, tá ligado? Até o locutor ficou assim O que é que tá acontecendo aqui? Olha o cenáriozinho, mano Que delícia Olha o bigodinho A minhas forças? Pelo amor, né, filho? Vai estudar um português primeiro Nossa senhora Já comecei bem Nossa, me pegou Nossa senhora Ah, caiu no chão E faz aquilo ali, meu Tá ligado? Cara, o que que eu fiz? Rugal não pula Não se pula em Rugal, cara Como assim? Vixe, Clarc A gente não tem muita intimidade aqui, mano Vamos ver o que a gente faz Nossa, arrei o vento ali Nossa senhora Nossa, lá a vida, mano Mano, eu não tirei nada de HP dele, cara A vidinha dele tá ali intacta Uma musiquinha, mano Clássica Vamos, mano Vamos que o Ralph tá BR hoje A bandana verde Nossa, não pegou Nossa, o que que eu fiz? Nossa senhora Nossa senhora Cara, nada funciona com o cara Aí todo entubado, né mano Meteram um zombreirão nele, né cara Lutar de novo, mano Vamos meter com o time Ikari mesmo Nossa senhora Tentei fazer uma coisa Nossa, pegou Esse raio dele é pelão também, né mano Mano, mas ficou muito massa o Rugal, mano Os caras meteram um zombreirão Uma zombreira, né Um casacão nele Olha lá, bison Isso aí é bison, mano Os caras pegaram meio que bison do Street 5, tá ligado Nossa, cara, meu Deus Nossa senhora É cara, tem que pegar o macete, mano Vim cru assim Vim da rua cru, tá ligado Sem jogar umas semanas aí Não funciona Tem que pegar o macete Aí cara Nossa 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 Ah, eu fiz o Clark não Eu apertei o botão errado, mano Era pra dar aqueles socos giratórios que eles fazem Vai pra lá Vai pra lá Nossa senhora Nossa senhora Cara, não era aquilo que eu quis fazer Eu quis fazer o super socão dele Aí saiu aquela merda ali Ah, cara Ah, cara Tu tá doido, mano Vamos, Leoninha Vamos, Leoninha Porra Do time cara É o que eu mais jogo é contigo, cara Tu tá me fazendo dessa aí Não pegou Nossa senhora Nossa Nossa, cara Nossa, parece que ele é de vinho O que eu vou fazer Me corta, cara Toma Cara Ele não deixa o cara se mexer, mano E outra O HP come que é um foguete, né Cara Eu realmente Nossa Pegou ainda Nossa Pegou Ainda Ah, cara Eu Eu realmente Ó Nossa senhora Que apelagem Olha Olha que combo bem safado, mano Claro que eu tô errando os comandos, cara Eu quero fazer o agarrão de comando, mas Ah, devia ter pular Não pular também é suicídio Ó Nossa Pegou lá na Olha como ele humilha o cara, mano Nossa, mano Nossa Isso aqui já não é mais jogo, tá ligado É humilhação A SNK falou assim, ó Vocês vão ver o que é humilhar agora Eu não consegui fazer nada, cara Não consegui nem jogar, tá ligado Eu só apanho O que é humilhar? Nossa Senhora! Aí! Tá! Cara, é muita ingenuidade do cara achar que ele vai aceitar um... O especial da Leona só fica no ar. Olha só. Uma vez sim, duas não. Tá fugindo, meu parceiro. O cara nem sabe ainda esse cara. Nossa, não aceita nada, cara. Mano, o cara não aceita nada, velho. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nossa, eu defendi, mas não deu tempo. Olha só que safado, cara. Nossa, senhora, mano. Se você quiser saber como ganhar, essa é a primeira pessoa que ganha. Meu Deus do céu. Caramba, mano. Nossa. 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 Cara, é impressionante, mano. Impressionante. Tu faz os comandos, mas o cara te acerta, tá ligado? Na hora certinha. Pelo amor do papai. Pelo amor do papai. Não pegou, cara. Nossa, ele me pegou lá em cima, mano. Pelo amor do papai. 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 Do HP Nossa, pegou lá em cima, mano Que mentira Nossa senhora Nossa senhora O cara me agarrou primeiro Nossa, isso aqui é insano, mano Isso aqui é insano, cara Eu tô lá em cima Ele não me acerta, tá ligado? Nossa, olha só que insano, cara Nossa, tá ligado? Ele sentiu que tá com a vidinha bem... Aí tava com a vidinha indo Já se esvaiçendo Se eu pegasse ele num especial Sei lá, mano Sei lá Todo norteado, cara Nossa senhora Cara A Leona é uma personagem que eu jogo Jogo bastante com ela Claro, o 15 Não tanto Porque eu não tenho jogado tanto o 15 Mas é uma personagem que eu conheço, tá ligado? E com ela eu não tô conseguindo fazer nada Ela e o Ralph eu não consigo fazer nada, cara Nossa, isso é muito apelativo, mano Ah, que bagulho louco, mano Cara, é apelativo demais Porque o cara ele aplica um golpe E já se recupera do golpe Pra poder aplicar outro golpe No teu contra-ataque Tá ligado? E outra, tu tá no chão, cara Ele tem um raio que te atinge no chão Pum! Tu até tá de sacanagem com a minha cara Tu viu ali? Ó Entendeu? Tá me entendendo, mano? Pelo amor de Deus, cara O cara deu um C mais D ali E já deu um contra-ataque Nossa Senhora Então, eu não deixo de dealer O C do C da Doce Daí Boa Ah Sim É É É É D É É É É É É É É É Eu É É É É É RUMIL! 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 ho, é essa o***! rup... ho, e-lip, lippoque-lip, lippoque-lip, RUMIL! 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 O... caramba! U. DIXANDO! PRAGAR! ELE! из… RUMIL! A.I! Troca! Ele fez um pulo médio ali, mano. E ele ainda acertou. Oh, não. Troca! Temos que chegar a não ser? Estou terminando o final? O que é isso? 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 O que é isso?